A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Nós somos filhos da irmã do Mário, Maria de Lourdes. Nós fomos as primeiras crianças que surgiram na vida do Mário. Isso foi em 1938, quando nasceu minha irmã mais velha, Tereza. A gente não tinha muita noção do que que era. Ele era o tio. A gente gostava dele, ele gostava da gente, e simplesmente isso. Pra nós não passava que ele era poeta, que ele era cronista. Minha irmã mais nova, a Maria Luísa, ela lembrou outro dia que ela tinha um pouco de receio, um pouco de medo. Porque o Mário era um homem grande, alto, né? E tinha uma boca grande também. E era muito alegre, expansivo. Ele tinha uma vitrolinha que ele punha no quarto de vestir dele. E acabava de se arrumar, pondo música, cantando, às vezes dançando, pondo gravata e tal. e isso assustava um pouco. Minha irmã ficou com essa imagem. Aí eu guardei, por exemplo, um tinteiro que ele usava. É uma cabeça de javali e o tinteiro é de cristal. Eu guardei isso pra mim de lembrança. E aí E aí E aí